E agora a gente vai falar de empreendedorismo. Tem dicas importantes para quem está em busca de um sócio. Afinal, escolher alguém para tocar junto o negócio não é uma tarefa fácil. Pois é, e dependendo dessa escolha, pode melhorar ou piorar o seu negócio, viu? Quem está aqui com a gente para falar mais sobre isso é o Carlos Oshiro. Oi, Oshiro, bom dia. Bom dia, Cléo. Bom dia, José. Bom dia para você que nos assiste aqui pela Rede Amazônica. Então, Oshiro, para a gente começar essa conversa, o que é essencial na hora de escolher uma pessoa que vai estar ali junto com você no seu negócio? Então, Cléo, eu costumo dizer o seguinte. Uma sociedade é muito parecida com um casamento. A única diferença é que não existe o amor envolvido entre os pares, a não ser que os dois sejam casados. Normalmente, o objetivo final é a lucratividade, é dinheiro. E quando você fala de financeiro, dinheiro, é muito importante você conhecer o seu sócio. Um dos primeiros erros que a gente costuma normalmente visualizar é quando você escolhe o seu melhor amigo para ser um sócio. Eu já vi muitas amizades de longa data, inclusive desde a infância, se perder ou acabar em função de uma sociedade mal escolhida. E aí você vai me perguntar, então, como é que a gente deve escolher o sócio? É pela quantidade de tempo que eu conheço a pessoa? Não. É primeiramente pelos seus comportamentos. Então, todos nós sabemos que nós temos comportamentos diferentes. E aí é importante que os sócios tenham, provavelmente, comportamentos contrários, não são iguais. Até porque você consegue colocar as pessoas certas nos lugares certos. De repente, um sócio tem um perfil para agir na área comercial e o outro na área dos bastidores, lá nos controles. E o outro são os motivadores. Todos nós temos motivadores que nos tiram da cama todos os dias. E aí, você entender que o motivador do empreendedorismo conta muito. Os dois têm que se levantar da cama todos os dias para ir em busca da lucratividade. O senhor, quando você fala motivador, eu lembro também de princípios de valores. Porque imagina se os teus valores, enfim, de honestidade, não batem com os valores do teu sócio? Aí não vai dar certo. Perfeito, Cléo. Quando a gente toca no quesito integridade, nós normalmente costumamos dizer que isso é um pré-requisito fundamental em qualquer relação. Então, a gente não escolhe as pessoas, primeiramente, se ele é honesto ou não. Quando nós começamos uma relação com alguém, principalmente com o sócio, ou num casamento, ou com os clientes, a princípio, você tem que entender que ser honesto e ser íntegro é fundamental. Então, a gente nem coloca isso em xeque. Porque se não tiver essa confiança, provavelmente a sociedade não dará certo desde o início. É básico, né? Agora, Oshiro, como é que é a questão da busca por conhecimento? Já que quando você escolhe um sócio, algumas pessoas já têm um conhecimento maior e sempre procuram aprimorar isso, né? Quando você busca um sócio, às vezes você tem que, sei lá, estar puxando a orelha, cara, vai aprender isso, vai aprender aquilo. Como é que é lidar com isso? José, essa sua colocação é bem interessante porque a busca pelo conhecimento também é um dos motivadores. Tem pessoas que se levantam pela manhã sedentos pelo conhecimento. Leem livros a toda hora, participam de workshops, vão atrás de cursos. E quando os dois sócios não estão voltados para a busca do conhecimento, o que acontece? Costumo dizer que uma empresa normalmente é comparada a uma caverna. De vez em quando escapa alguém da caverna e se somente um sócio sai da caverna para buscar algo fora, ele volta para a caverna e diz o seguinte, olha, lá fora tem luz, tem jardins, tem o sol, é muito legal lá fora. E aí, se o outro não saiu juntamente com ele em busca desse conhecimento, é uma metáfora que nós estamos trazendo aqui para vocês, ele não vai entender. Então é muito importante que o conhecimento venha em conjunto, porque senão você não vai ter sinergia na hora das decisões. E essa disparidade de conhecimentos provavelmente vai trazer problemas no futuro. Compreender o ponto de vista do outro também é essencial nessa relação, né, Chico? Qualquer relação vale essa regra. Procure colocar-se na posição do outro. Como você gostaria de ser tratado, trate o outro. Então quando a gente se coloca na posição do outro, a gente tenta compreender primeiramente o ponto de vista do outro. Eu tenho visto muitas relações se deteriorarem, porque ao invés de ouvir, a pessoa só quer falar. E quando você fala, você não consegue compreender o ponto de vista do outro. Aqui eu digo, ouvir é diferente de compreender. Às vezes eu estou ouvindo, mas eu não estou compreendendo. E o compreender você entende os sentimentos, você consegue entender realmente o que a outra pessoa quer dizer. E na hora de uma tomada de decisão, isso conta muito. Então, fazendo um resumo aí. Amigos, amigos, negócio à parte. Essa é a dedica-mor, né? Quem tem comportamento deve ser avaliado, o comportamento do sócio e também a questão dos motivadores. Conhecimento buscado em conjunto. E aí agora que você falou, compreender o ponto de vista do outro essencial. Quatro pontos importantes. Perfeito. Se a gente quiser complementar com o último, é a busca de um propósito. Quando os dois têm um propósito muito claro e caminham para a mesma direção, isso faz toda a diferença. Isso já é mais que meio caminho andado, então, para o negócio dar certo, né, Oxiro? Isso mesmo, né? É você escolher o sócio correto. E aí, você ganhar dinheiro e ter lucratividade é uma mera consequência. É isso, então. Muito obrigada, viu, Oxiro, por ter vindo conversar com a gente mais uma vez. Obrigado, Oxiro. Obrigado, bom dia, bom final de semana. Bom dia, até a próxima. Até a próxima. E aí, vamos lá.